Agora nós vamos começar a conversar com os nossos repórteres por toda a Santa Catarina. Então vamos começar por Chapecó, porque em Chapecó tem uma ação muito bacana acontecendo por lá, viu? Em relação à distribuição de máscara SBL. É sim, um grupo de voluntárias da Cruz Vermelha está distribuindo máscaras sem custo para a população. Olha que bacana, né, Maria Estéria? É, os nossos repórteres já estão aqui, depois a gente vai para Joinville, depois para o Vale do Itajaí. E a gente começa com Chapecó, então, Vanessa Prezoto, fala para a gente dessa distribuição de máscaras aí na região oeste. Bom dia. Olá, bom dia. Aqui em Chapecó já foram distribuídas mais de mil máscaras nos bairros carentes da cidade, também nos postos de saúde e nos centros de triagem do coronavírus. As máscaras estão sendo produzidas por um grupo de voluntárias que fazem parte do projeto Chicas. Este grupo já existe há mais de um ano aqui em Chapecó. Antes elas produziam turbantes e também máscaras para pacientes que estavam em tratamento contra o câncer aqui no município e também da região. E desde o início da pandemia elas focaram aí na produção de máscaras para entregar para as pessoas que precisam. Os tecidos, eles foram arrecadados através da Cruz Vermelha e também por doação. As voluntárias elas produzem as máscaras de casa mesmo, cada uma com sua função, enquanto uma costura, outra passa o elástico e assim elas vão aí produzindo cerca de milhares de máscaras aí para entregar para toda a população aqui de Chapecó. Mais uma ação, gente, muito bacana que vem aí para inspirar e para alegrar a gente nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando. Eu acredito que se cada um fazer a sua parte, se todo mundo ajudar um pouquinho, a gente consegue amenizar esse momento tão triste aí do Brasil e do mundo. né? Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações de Chapecó. Vamos para Joinville e antes de falar das máscaras, a Ana está de aniversário hoje. Parabéns, Ana Paula Damásio. Maricotinha! Parabéns, minha querida! Deus te abençoe, deixou te benzer, ó! Oh, minha linda, bastante saudade! Ela está aí, ó! Ela está aí, ó! Olha aí, ó! Deus te fez, Deus criou, Deus te fez. Olha lá, dois, onde é que ela está lá? Olha lá, olha lá! Ana Damásio, parabéns, viu? Fica o carinho aqui de toda a equipe do SBT Meio Dia. Parabéns para você. Mas vamos falar, então, da distribuição de máscaras que está acontecendo aí na região norte, né, Fernando? É, doação por parte da Prefeitura também, região norte do estado. Parabéns, Ana. É importante o trabalho da Prefeitura, principalmente para aquelas pessoas que não têm condições de comprar a máscara, né? É sim, Ana. 500 mil máscaras, então, conta para a gente. É isso aí, gente. Muito obrigada pelo carinho. Aqui em Joinville, a Prefeitura está distribuindo aí 500 mil máscaras para a população, mas até agora apenas 80 mil dessas, 500 mil disponibilizadas, foram distribuídas. As pessoas podem adquirir as suas máscaras nos supermercados cadastrados, nos postos e unidades de saúde, na própria Secretaria da Saúde e também, a partir de segunda-feira, nos terminais de ônibus aqui de Joinville. Também os agentes de saúde, durante as visitas, estarão aí entregando máscaras para quem tiver interesse. Lembrando que, para retirar as máscaras, é necessário apresentar um documento com foto e apenas serão distribuídas duas máscaras por CPF. Além da distribuição de máscaras pela Prefeitura, outra empresa aqui de Joinville tem distribuído gratuitamente máscaras transparentes feitas de plástico para as pessoas que são surdas e mudas e que, por muitas vezes, não conseguem se comunicar por conta da máscara de tecido e elas não conseguem visualizar a boca das pessoas e também não conseguem fazer a leitura labial. Então, essa empresa aqui de Joinville também está disponibilizando gratuitamente para quem precisa essas máscaras transparentes. Eu volto com vocês aí no estúdio. Legal, Damasio. Obrigado pela sua participação. Chove em Joinville e daqui a pouco todos os detalhes da previsão do tempo. Obrigado, Ana Damasio, neste momento. E na região do Vale? Falta o Estevão Limana. Estamos com os nossos repórteres ao vivo aqui por toda a Santa Catarina. Por quê? Na região do Vale, um potencial têxtil muito forte. E por lá também tem uma iniciativa muito bacana, Sibeli Fávera. Tem, sim. E também relacionada à produção de máscaras. O Estevão Limana vai trazer para a gente todos os detalhes. Mostramos já Chapecó, Joinville e agora Blumenau, né, Maria? Blumenau, porque aquela região a gente sabe que é conhecida por conta das malharias e tudo isso. Com certeza tem iniciativas com relação às máscaras por aí também, né, Estevão? Conta para a gente. Bom dia. Tem, sim, Maria. Bom dia para você, para o Fernando, para a Sibeli. Bom dia para a Ana Damasio também. Feliz aniversário para a nossa colega. Bom, aqui em Blumenau já tem diversas aí empresas que estão se mobilizando para doarem máscaras à população. Uma empresa aqui da cidade produziu mais de 50 mil máscaras e vai doar boa parte para o 13º, ou melhor, para o 23º Batalhão de Infantaria aqui de Blumenau. A prefeitura aqui da cidade também adquiriu aí com investimentos de mais de 150 mil reais e conseguiu adquirir 100 mil máscaras que estão sendo doadas para as famílias que fazem parte aí, que estão em situação de vulnerabilidade social, fazem parte dos projetos sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social aqui da cidade. Uma outra empresa de Pomerode, aqui na nossa região, produziu mais de 550 mil unidades de máscaras e doou aí boa parte para a população. Além disto, esta empresa também produziu aventais e todos os materiais de EPIs que foram doados para os hospitais aqui da nossa cidade, da nossa região, para tentar auxiliar os profissionais da saúde nessa pandemia do novo coronavírus. Eu volto com vocês aí no estúdio porque daqui a pouquinho eu vou voltar ao vivo aqui da Prefeitura de Blumenau para trazer as últimas informações a respeito da volta do transporte coletivo na cidade. Estevão, muito obrigada. Também está chovendo ali em Blumenau, gente. A gente está vendo no fundo, a gente está vendo que está bem nublado. Daqui a pouquinho a gente fala então desse assunto que ele comentou e também da chuva que chegou finalmente aqui no nosso estado, né? A gente está vendo aqui no nosso estado, né?